E assim nós contemplamos as sete dores de Maria, que como eu disse não são só sete, ninguém passa por uma vida toda tendo só sete dores São muitas as dores que enfrentamos e com certeza Nossa Senhora também enfrentou Esses sete momentos foram momentos cruciais da vida de Maria Dores intensas, que refletem todas as dores, tanto as que ela enfrentou, como as que a humanidade enfrenta também, as angústias que passamos E que nesta nossa caminhada, então associando as dores de Maria, as dores do mundo, possamos nos sentir confortados por ela, por seu amor de mãe E agora nós vamos caminhando para o nosso centro pastoral, onde iremos encerrar com a radainha de Nossa Senhora Vamos cantando mais um pouco para encerrarmos então nossa caminhada de fé Vamos cantando mais um pouco para o meu amor Para o meu amor de minha alegria Diz-me que alegria E não tem bush Deus te abençoe Deus te abençoe Deus me h Rainha немOC Minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Usar a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a voz pertença, e bom para o meu nome, guardai o meu semelhe, onde o fim tem propriedade, possa vir. O fim tem propriedade, possa vir. A minha senhora e também minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente. O fim tem propriedade, possa vir. Minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Usar a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a voz pertença, e bom para o meu nome, guardai-me, defender-me, como fé é propriedade, possa vir. O fim tem propriedade, possa vir. Amém. Então nós vamos entrando no castoral, no salão partilhial, para concluirmos a nossa precessão. Amém. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mesmo que vivam os homens, do nada pode estudar, lutar por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Página 11 Ladaria de Nossa Senhora das Tocas Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Jesus Cristo, atendemos Deus Pai, que estás nos céus Tende piedade de nós Deus Filho, Redentor do mundo Tende piedade de nós Espírito Santo, Paráquio Tende piedade de nós Trindade Santa, Deus Uno e Trino Tende piedade de nós Mãe de Jesus Crucificada Mãe do coração transpassado Mãe do Cristo Redentor Mãe dos discípulos de Jesus Mãe dos redimidos Mãe dos viventes 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 Mulher forte Mulher corajosa Mulher do sofrimento Mulher da nova aliança Mulher da esperança Nova Eva Colaboradora na salvação Cerva da reconciliação Defesa dos inocentes Coragem dos perseguidos Fortaleza dos oprimidos Esperança dos pecadores Consolação dos aflitos Refúgio dos marginalizados Conforto dos exilados Sustento dos fracos Alívio dos enfermos Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ente piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Amém Coríntios Ó Deus, que o Vosso admirável designio dispuseste prologar a paixão do Vosso Filho Também nas infinitas cruzes da humanidade Nós os pedimos Assim como quisestes que ao pé da cruz do Vosso Filho estivesses com a mãe Da mesma forma, a imitação da Virgem Maria Possamos estar sempre ao lado dos nossos irmãos que sofrem Levando amor e consolo Por Cristo nosso Senhor Amém A imagem será descensada novamente Enquanto isso, rezamos a salva de Cainha Salva de Cainha, Mãe de misericórdia Vida dos Tunes, esperança a nossa salva A Vós, tratando-nos, esperanços e vigiando A Vós, esperanços, gerando-nos, gerando-nos, estivando-nos Vem a cor da divulgada nossa Esses vossos olhos que sejam orgulhosos aos nossos filhos E depois deste desejo Nos arre de Jesus E de um mundo do Vosso Filho Ó demente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Montai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Nós então, ensinamos nossa encaminhada com a guia Gostaria que você se sentasse um pouquinho Eu tenho que ter a vida Eu tenho que ter a vida Nós, que estamos na glória Nós temos uma fé muito grande em Nossa Senhora Todos nós Aliás, por isso aqui estamos E muitas graças nos recebem pelas mãos de Mãe Eu vou contar uma graça Nossa palavra que recebeu mais uma Entre tantas, porque Ótimo que vocês vão começar a ver Semana que vem A reforma, a história, a periada O padre reformou na igreja Fiquei pedindo dinheiro Agora o padre reformou lá também, né E eu quero contar só o que aconteceu nesses tempos, né Uma história, vocês sabem Que outubro ano passado A prefeitura saiu do prédio E o prédio está lá Cheio de problemas Choveram tudo dentro As salas alfadas E a gente entra daquele desespero Sabe o que fazer Aquele dinheiro Para resolver o problema, né E claro Aquele filho que sabe Que vive muito bem com a mãe Vive correndo a praia Sempre teve muita Nossa Senhora Que ajuda E ela é a mãe dos padres Ela nunca abandonou os padres, né E pedi a ela ajuda Isso foi em outubro, em novembro Dia 22 de novembro Escrevi uma carta Para o Instituto, né Aquele Instituto que já nos ajudou Aqui com a reforma da igreja Que já nos mandou muito dinheiro Para ir para a reforma da igreja Eu fiz uma carta Que pediu mais do dinheiro no telhado Dos R$ 750 mil reais Dia 22 de novembro Claro, eu recebi resposta Eu vou lá, né E passou o tempo Vem em dezembro, janeiro, fevereiro Não sabia o que fazer Que vinha do conselho Daí está com esse espelho Que a gente passa, né Aí chegou Nesse mês de março Uma juíza Uma juíza E um desembargador Queriam ver o prédio Para alugar o foco Falei Como é que a zonou o estado do prédio Que esse é o meu pessoal Alugar o direito Está horrível, né Entrou, laçado, estado Está aqui Mas Essa é de uma bela Da Nossa Senhora Ajuda Pelo menos Que alguma coisa Se resolva A juíza Mandou uma terça-feira Às duas da tarde Para vir conversar E visitar o prédio Na terça-feira Às dez e meia da manhã O Instituto Mandou um recado Dizendo O Padre Nós vamos mandar o dinheiro Para fazer a reforma imperial Às 250 mil Isso tudo Gente, é uma graça Que nós recebemos Que foi do Padre É uma palavra De gente que tem fé De gente que reza De gente que sabe O que diz Para Nossa Senhora Porque o Monsório Fede da palavra Não é do Padre É isso, né Então Eu queria contar isso Para vocês Porque eu passei Essa caminhada toda Pensando nisso Eu fiz essa caminhada Com tanta devoção E com tanta fé E a gratidão À Maria, né Porque ela conhece As nossas dores As aflições Que passamos Então já na semana que vem O prédio vai começar A ser tocado O telhado E o Senhor vai falar Nossa, mas está reformando Não está Nossa Senhora Ajudou a paróquia A reformar o telhado É claro que Todo mundo trabalha Muito no paróquio Com espermestes Do carteiro Do pão Cada um sabe o que faz Não diz O que nós damos Nossa prova Que é muito durita Nesse sentido De uma Uma prova viva Mas eu queria Comerço para vocês Para dizer A minha gratidão A Maria E relembrar Aquele que São Bernardo Disse Para nós Nunca se ouviu dizer Que alguém Que tenha recorrido A Maria Tenha ficado Se alcançado A graça Que acontecesse Então que Todos nós Continuamos sempre Muito firmes Na fé Na gratidão A Nossa Senhora A Nossa Boa Mãe Que nos acompanha Sempre em Nossa Senhora E agora então Nós vamos para O mesmo final E assim nós vamos Concluir Esta nossa caminhada Lembrando O seguinte Deixem as flores O amor Que este amor Vai ser usado Amanhã Para a processão E no ponto As mulheres Virão aqui Para saírem Do centro pastoral Com o amor De Deus A senhora E os homens No lado Ação Vicente De onde sairemos Com o amor Do Senhor Dos passos E faremos O bom A minha Amém Bom O Senhor Esteja Com o nosso Tomo Que está Com o meio De nós Por intercessão Também a Mercurada Virgem Maria Mãe de Jesus E Nossa Mãe Abençoe-nos O Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorifiquem a Deus Com suas vidas E de paz E que o Senhor Sempre nos abra Graças a Deus Amém Amém